Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de CS2 aqui pra vocês e no vídeo de hoje vamos dar uma pausinha no Major que tá estourando o redondo de todo mundo. Se seu redondo aí não tá estragado, cara, ele vai ser estragado ou nas próximas horas ou amanhã na grande final. Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai tá dando uma olhada, apresentando o mapa Lost Coast, galera, que a gente viu ali na oficina sendo lançado neste mês. E olha só a beleza desse mapa aqui. Galera do céu, esse é um dos mapas mais bonitos da história do CS. Eu não tô nem zoando, mano. A gente tem aqui texturas em 8K. Olha que bagulho maluco. Eu acabei subindo aqui em cima das pedras, fui testando e deu pra subir. Mas cara, olha essa água ali embaixo. Mano, brilhante, galera, brilhante mesmo. Tem até umas estrelinhas aqui que a gente pode ver, né, conforme a gente vai passeando aqui pelo mapa. A única coisa que deixa um pouco a desejar, né, galera, é o fato de que é apenas um mapa de DM. É como se fosse uma Firepool Day, uma... como é que chamava aquele mapa? Sub-Zero, eu acho. Que era da neve também, só de DM e tal. Então a gente tem as armas aqui pra gente ir pegando, né, galera? Tem as granadas e tudo mais. E aí nascem os CTs de um lado, nascem os TRs do outro e vamos pro tiroteio. Mas cara, o mapa ainda assim é uma beleza só, né? Tem todas as armas no chão aqui. Vamos pegando pra vocês dando uma olhada. E cara, olha isso aqui, mano, as texturas, as pedras, a água, o reflexo também na água, né, galera? Apesar de não ter ali um Ray Tracing aqui no CS, mesmo assim é um reflexo muito bonito, deixa o jogo muito bonito. E a gente tá vendo aqui diversos, né? A gente tem essas áreas que não dá pra gente passar. Por exemplo, aqui ó, eu não consigo ir pra lá. Se eu pular eu vou travar aqui no meio. Poderia ter tipo umas pedras então aqui impedindo a passagem, né, galera? Pra ficar mais claro. Mas mesmo assim é muito bonito, muito legal de ver. Esse mapa aqui, né, galera? Ele foi aí disponibilizado pra gente na oficina da Steam no início desse mês quase. A gente foi ali pelo dia 15. E ele tá recebendo algumas atualizações e tal. O pessoal tá recebendo um feedback e tudo mais pra ir atualizando mais ainda. Tipo aqui que é a base TR, também não dá pra gente passar, né, galera? É impossível. Fica travado. Mas fora isso, mano, é um mapa muito legal, cara. Muito legal mesmo. Lembrando que, né, eu não consigo nem puxar as granadas pra vocês terem uma ideia aqui nesse mapa. Mas é um mapa, né, também, que é pela zoeira. Você pode criar aí um servidor com seus amigos pra ir jogando e tal. E aí vocês vão brincando. Mas, cara, muito bonito. Muito bonito mesmo. E que nem eu falei, dá pra subir, né, nas pedras aqui também. Aí você tem que fazer um parkourzinho. Tipo aqui, ó, sobe por aqui. Aí eu não sei se eu vou conseguir subir por esse lado. Mas, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Se eu pular aqui... Ai, não consigo. Eu acho que eu subi, galera, neste aqui. Não, não. Neste aqui. Se pá foi. Não, também não. Eu não sei mais onde é que eu subi, cara. Que que é isso? Me perdi já. Já dei um monte de volta e acabei me perdendo. Tá, me subi nesse aqui, galera. Olha só. A gente pode ir subindo, né? Por uma das pontas. E aí você pode marotar aí, seus amigos, quando vocês forem jogar um DMzinho clássico aqui. Mano, eu tô só por uma operação, sendo bem honesto com vocês, né? Pra gente ter, né? Disponível esse tipo de mapa aí pra gente jogar. Olha como seria legal esse mapa aqui sendo adicionado no CS2 pra gente jogar um modo de mata-pomba. Aquele com gravidade zero, né, galera? Aquele que a gente usa a Scout. E a gravidade fica assim, ó. Então você vai pulando e vai dando tiro de Scout aí por cima das montanhas e tal. Até acho que eles usam mais que 100 aqui a gravidade. Vai ser 200. Então, ó. Você tá de Scout, vai pulando, pá! E vai indo. Vai dizer que não seria legal, galera. A gente ir brincando assim no mapa desse. Olha como é bacana. Mas, enfim. Galera, esse é o mapa Lost Coast. Se você curtiu, você pode adicionar ele aí nos seus itens inscritos da oficina da Steam pra vocês fazerem isso. É só vocês acessarem o link que eu vou deixar na descrição e clicarem no botão inscrever-se ali na oficina. Lembrando que tem que estar logado na sua conta da Steam. Feito isso, vai fazer o download automaticamente. Você já vai poder iniciar aqui o mapa através do menu principal do game. Você pode convidar alguns amigos aqui pra jogar com vocês também. E claro, né, galera? Lembrem-se que existem alguns errinhos. Deixa eu ir lá do outro lado. E a gente pode mencionar, tipo, olha só. Entrei dentro de uma pedra aqui. Então dá pra você ficar marotado. Dentro de uma pedra, ninguém aqui vai te ver, tá ligado? É bizarro, mano. Eu sei, mas... É alguns bugs aqui ainda no mapa. Mas mesmo assim, dá pra ir brincando. Esse aqui, acho que é o pior de todos, né? Você entra dentro da pedra e ainda por cima consegue atirar nos inimigos. Mas é isso, galera. Deixe seu like aí se você curtiu esse mapa. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando todos os conteúdos que eu vou trazendo aqui pra vocês. E vamos aí assistir as finais do Major que tá chegando. E lembre-se, vai ter conteúdo aqui no canal do Major ainda. Então fiquem ligados também pra receber ativando as notificações no sininho. Quase buguei aqui, mas saiu. Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Tchau. Tchau.